E aí, a gente vai ver o partido. Olha só. Essa bola parou ali. Tem que cavalar. Você vai ser legal nesse jogo. Mas é muito. Agora está encarçado. A mesma ação, 13, ele está super difícil. Olha aí, para você, irmão. Nesse jogo, o Marco perdeu a primeira série. Por isso, o Leitinho é perigoso. E o Marco está muito. 3, o Leitinho. O Luz, o Marco está muito. E o Marco vai me apresentar. Esse vídeo, pessoal. O problema de partida. Não, eu estou vendo. O problema de partida é que não é um ódio. O problema de partida. A bola tem que ser perfeita o tempo inteiro, viu? Agora então fica a bola, colando, colando. Muito bem, essa bola aqui. Esse é a defesa do Maicon, sempre mais isso. Quem gosta de jogar defesa é abrir nas bolas. A inteligência do Tentinho. Para você, Paparacas e Bahia. A próxima aula é a Joyce. O Felipe, assistindo o jogo, assistindo o jogo. Ele é um dos dois. Felipe, não é isso? Valeu! O Felipe não sabe quando ele vai jogar. Talvez ele venha para o São Paulo. Vai ter um torneio de cabeção. Vai ter um torneio de cabeção. Vai ter um torneio de cabeção. Quatro, dois, cinco, um, gente. A gente precisa de um, a gente precisa de um. O gol do Alves e o doaventos do Bairro, o seu pão, o xunialimu a R$ 4 mil, o que parou no jogo, insistiu e ele já passou no quarto e foi passando no quarto. Mas assim, da final do jogo, a máxima da área de 3 mil hígado, Obrigado. 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 Obrigado.